Olá. Portanto, metade do coração Alcântara, metade do coração ajuda. E qual ganha? Exatamente. Não ganha nenhum, ficam os dois por igual. É metade, metade e juntam-se. Foi isso que aconteceu com a minha família. O meu pai é de Alcântara, a minha mãe dá ajuda. Por isso está tudo certo. Como é que é tocar em cata? É uma emoção muito grande. É uma sensação de liberdade muito forte. Não tenho uma explicação. Eu, quando soube deste concerto que tínhamos sido convidados para estar aqui esta noite, foi uma alegria imensa porque tinha cá a família toda, amigos, pessoas que me viram desde pequenino, a creche Belo Oquitas, onde eu andei, quer dizer, a professora, a diretora da creche, quer dizer, e foi uma coisa muito emocionante. É uma alegria imensa. O que é que está achada na nossa rumaria? É ótima, bem organizada, com coisas muito boas para se comer e beber e para ver. E acho que é muito importante que esta rumaria continue. Ok. Quer deixar uma mensagem para Alcântara e para Alcântara TV? Ah, quero, claro, que as pessoas de Alcântara sejam felizes e amigas umas das outras. Ok. Muito obrigado.